Música Funcionários da prefeitura que estarão por conta da iluminação pública de trocar lâmpadas passam por treinamento. A gente tem recebido aqui na TV várias reclamações com relação a lâmpadas queimadas em várias ruas de boa esperança. E eu estive com o doutor André, ele é engenheiro elétrico da Engerral que estava dando esse treinamento. Esse pessoal terminando hoje esse curso aqui, o que eles aprenderam, o que foi passado para eles? Sim, nós fizemos duas etapas de treinamento. Fizemos um treinamento com um instrutor técnico em segurança do trabalho, um parceiro nosso, Júlio. Ele veio ontem e fez um treinamento de altura de NR35 com os requisitos mínimos para eles trabalharem com segurança em altura, na escada, em plataformas, em andames. Então, os profissionais da prefeitura passaram por esse treinamento de oito horas ontem aqui com o Júlio. E hoje nós trabalhamos com a NR10, o curso ministrado por mim. E a gente trabalhou com segurança em instalações elétricas. Então, eles estão capacitados a partir de agora para trabalhar com segurança, intervir na rede de iluminação pública para fazer a troca de lâmpadas. E as manutenções no setor estão capacitados para trabalhar com segurança nessa área. Foi transferido, então, da CEMIG para as administrações públicas essa responsabilidade de trocar as lâmpadas. Por isso, a necessidade desse treinamento? Isso. A capacitação veio por contato da própria prefeitura com a Engerral. E a gente fechou essa parceria devido a esse fato. A iluminação pública agora é de responsabilidade das prefeituras. E a prefeitura de Boa Esperança requisitou o nosso treinamento dos profissionais aqui para capacitar a equipe para fazer esse treinamento. Então, eles vão estar investindo nos equipamentos necessários de proteção, com os equipamentos de manutenção para atender toda a população. Terminado o curso, qual o prazo para eles estarem já atuando e fazendo e efetuando, principalmente, as trocas de lâmpadas na nossa cidade? O treinamento nosso é voltado para segurança em instalações. O treinamento deles de manutenção deverá ser feito. E aí, sim, eles vão estar aptos a fazer o trabalho. O treinamento de iluminação pública. Então, é o próximo treinamento eles fazerem aí.